Fala aí, meus queridos turma, e vocês bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão. Segue aqui no arroba, hein, mano? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele seu joinha. Aqui na AP3 2022, M1003, matemática é nóis. Leia a atividade 1 na tela pra você, malandro. Vou ajeitar aqui, ó. Esquema, mais ou menos isso, né? É isso, né, mano? A quantidade de... Ah, o preço da revista aí é 2 mais 4, 100 reais. A quantidade de 4 aí, qual que é a função? A função aqui é 5, meu jovem. Olha aí sobre a moda. A moda é o que mais se repete, portanto, aqui, ó. A maioria dos poços tem o preço aí, 5,50. Qual dessas é a função? A função aqui é o gráfico 1. O gráfico 1 aí pode... Ah, mano, se inscreve no canal, hein? Deixa aquele seu joinha aí, compartilha. Olha aí, resposta certa aqui, ó. 3P mais 4Q sobre P mais 2. Ó, dessa aqui é a função, você vai ver que é a 4. Olha aí, a quantidade é 7, o preço é 7 mais 3, 13 reais. Bom, se a mediana é isso aqui, significa que pelo menos aí 3 meses foi esse o valor. Ó, dessa aqui é a função, é o número 3. Bom, aí fazendo as contas, você vai chegar no preço de 8 reais aí, o doce. Ó, desse aí é o gráfico, gráfico 2 aí. 2 é a função, gráfico 2 é a função. Bom, simplificando aí, você vai chegar aqui, ó. 3Y³ vezes Z. Olha aí, mediana. Mediana, você sabe, né, mano? Mediana aqui, ó. Pelo menos metade das distâncias são alcançadas pelo menos da distância. Mediana, mediana. Essa 14 aqui é polêmica, viu? Essa 14 é polêmica porque a correta aqui é a mais próxima que eu cheguei. Essa daqui, ó. Só que sem esse expoente aqui. Ó, dessa aqui é a função, relação MN ali, ó. Cada mini coxinha é 1,50, é só fazer a equaçãozinha já. Aqui o que falta para 180 é 212. Olha só aqui, ó. Menos 1348. Bom, aqui o volume é 30 metros cúbicos. 53181. Desconto aqui, ó. Você pode multiplicar 30 vezes alguma coisa aí, vai dar 66,5 aí. No caso aí é 0,7 vezes 0,95, já era. Vixe, acho que eu fiz errado em todas as questões aí, mano. Aqui no caso é 33%, véi. 33,5% de desconto, véi. Pô, errei tudo aí nas outras provas. Bom, então ainda bem que eu voltei aí, mano. Você viu lá, né? Então é 33% de desconto aí, tá bom? Isso aqui na verdade, esse 66 aqui é o que ela paga. Bom, aqui é o que? Volume do cilindro. Volume do cilindro é... A área da base que é o que? Raio ao quadrado vezes o π, vezes a altura. Aqui no caso aqui é 10, né? Então vai ficar 25, 250π. Então aqui no caso você pode ver lá na 1008, que tem essa pergunta também. Você copia lá. É 100, resolução. Fazendo a média aí, você chega no 56 aí de boa. Aplicando o teorão de Pitágoras aí, você chega facilmente aí em 4 metros, 4 metros. Na 26, qual dessas aqui é um gráfico? Qual desses gráficos é uma função, na verdade, né? Então essa daqui é o gráfico 5. Certo? Com isso finalizamos mais essa aí. Espero ter ajudado. Você me ajuda se inscrevendo, compartilhando, deixando aquele seu joinha, beleza? Se você quiser alguma questão aí no detalhe, deixa nos comentários, tá? Indico para você assistir lá o primeiro vídeo que eu postei dessa série de APs aí, que lá tem a resolução direitinho no detalhe, tá bom? É nóis, até o próximo. Tchau.